Então a luz amarela tem mais vibração ou vibração diferente. O senhor tinha falado antes, a luz não é fenômeno, é uma... Vibração. A luz não é um objeto, é uma vibração. Vibração de um objeto, mas não é aquele objeto. Perfeito. Aquele objeto vibrando tanto da luz vermelha, vibrando mais ou menos da outra luz. Então, por exemplo, uma mulher chegando perto de um boi, a reação do boi é diferente do que quando... É, a vibração. Não é que o boi fique bravo com a mulher, fica bravo com aquela vibração. Que coisa interessante. É. E os animais... Outra coisa, professor, animal tem alma? Animal? É como nós, né? Só o tipo de vibração, né? É o tipo de vibração. É, nós somos animais no mesmo sentido, só que somos um pouquinho diferentes, não é? Como também de indivíduo para indivíduo, somos vibrações diferentes. Perfeito. Quando o primeiro homem foi à lua, ele telefonou lá da lua aqui para o presidente dos Estados Unidos, não é? Então, foi dito, né, que levou um segundo e meio, parece que é o segundo e meio. É coisa assim, mais ou menos. É, tinha tanto para ir, parece que é três quartos de segundo, não é? A vibração chega lá. E depois ela volta e no telefone daqui acusa de novo, não é? Eu vai e venho. Não tem nada que vai daqui para lá como objeto. Vai como vibração. Vibração. Perfeito. O negro, ele tem vibração diferente do que o branco. O negro, ele... Quando a luz vem, ele absorve a luz. A vibração se desgosta dentro dele, não é? Agora, o branco, ele reflete a vibração. Ele não reflete a luz no sentido de coisa. No sentido de atividade. Energia é a base das coisas, em geral. Em geral, ninguém pensa assim. Ninguém pensa assim, né? Pois é, mas é diferente, né? Essas religiões estão, na nossa conversa toda aqui, Elas têm... Elas partem de princípios errôneos De como vê a realidade. É. Esse é o detalhe, né? E o senhor, na opinião do senhor, não. O senhor me falou que o budismo é uma filosofia religiosa mais coerente. Já vem melhor. Bastante boa nesse sentido, né? Que o budismo é mais panteísta. O panteísmo é mais próximo da realidade do que o dualismo. O que é panteísmo? O panteísmo, tudo é Deus. Ah, panteísmo. O panta quer dizer tudo. Tudo. Tudo é Deus. Só há uma coisa, Deus. É palavra grega? Palavra grega. Grega, tá. Tudo é a mesma coisa, Deus. Agora, essas coisas, elas vibram de diferentes maneiras. Então, dá aquela imagem de coisas diferentes. Perfeito. Professor, muito obrigado pela entrevista, né? Muito obrigado. Pois é. Assim são as coisas. As coisas são diferentes do que a gente pensa. Muito obrigado.